O DENICHE tem aqui na região de Alto Garça e Alto Araguaia dois grandes empreendimentos que são a restauração da BR-364 na sua plenitude desde lá do quilômetro zero, na divisa com o estado de Goiás até o quilômetro 201 que é em Rondonópolis Esse segmento está dividido em dois contratos um do quilômetro zero ao 112 e o segundo do 112 ao 201 Um deles já foi concluído recentemente nós estamos agora no último mês de medição desse contrato e o outro que foi celebrado junto porém ele acabou sendo rescindido e está na sede sendo atualizado o orçamento vai ser licitado o ano que vem Isso com relação a restauração da rodovia Nós temos diversos outros empreendimentos pontuais como a execução de algumas passarelas de pedestres elevados, a execução de algumas rotatórias retificação de curvas, execução de terceiras faixas e isso dentro do DENICHE Porém, no âmbito da ANTT, que eu vim hoje representando o Ministério dos Transportes então eu tomo liberdade de poder falar em nome do Ministério Na ANTT nós temos hoje em estudo já em avançado estágio para a execução de um leilão para concessão rodoviária Então ao mesmo tempo que o DENICHE restaura a pista existente da BR364 A ANTT está providenciando um leilão que tem previsão de acontecer em dezembro do ano que vem para a concessão da rodovia e a construção de passarelas de pedágio para fomentar, para bancar essa obra de duplicação Então a duplicação, ou melhor, de ampliação de capacidade, esse é o termo correto Essa obra prevê a execução de diversos melhoramentos ao longo desses 200 quilômetros Melhoramentos estes que são a duplicação propriamente dita do segmento entre Rondonópolis e Pedra Preta que tem 20 quilômetros de extensão e também a duplicação da Serra da Petrovina que hoje são os dois segmentos mais críticos que de fato demandam uma intervenção de grande porte por parte do governo federal E além disso, estará previsto nesse leilão a execução de alargamentos de terceiras faixas e acostamentos ao longo de toda essa extensão de aproximadamente 170 quilômetros de rodovia federal que a partir da formalização do contrato de concessão passará para a administração da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT Nessa hora, deixa o DENIT de ser responsável pelo empreendimento e sim a concessionária que venceu o leilão É importante a gente destacar isso que o senhor falou para a nossa população a gente escuta falar dessa duplicação entre Jatai e Rondonópolis mas seria uma duplicação em pontos estratégicos, é isso? É um projeto de ampliação de capacidade Então hoje a gente tem uma rodovia estrangulada que em muitos locais não tem acostamento e é isso que precisa ser remediado Então, por exemplo, nos pontos de subida onde hoje existem engarrafamentos de tráfego em virtude de ser a rodovia concebida em pista simples será construída uma faixa adicional por exemplo, de 2, 3, 4, 5 quilômetros conforme for a necessidade E nos pontos de descida, a pista de descida não necessita na atualidade de uma construção de uma pista adicional em virtude de que isso é o que foi identificado no estudo de viabilidade ou seja, foi identificado que hoje existe a viabilidade para a concessão ser desenvolvida com um projeto intermediário atacando apenas os pontos críticos considerados críticos da rodovia e a NTT está certa de que esse projeto atenderá plenamente aos anseios da população neste momento Bom, e o senhor aproveitou para receber algumas cobranças por parte da nossa administração por conta do trajeto aqui dentro do perímetro urbano sobre passarela, rotatória o que o senhor pode trazer para a gente quanto a isso? Sim, eles foram encaminhados na gestão anterior três pedidos lá de execução de uma rotatória e de duas passarelas e eu solicitei à prefeitura que me reencamine esses projetos agora na próxima semana que nós vamos localizá-los localizar os processos onde isso está sendo tramitado e dar continuidade à elaboração desses projetos que muito provavelmente não foram finalizados em virtude de que no passado o DENIT passava por um momento de arrocho orçamentário muito grande e sem o recurso não é possível executar a despesa pública existe a necessidade obrigatória de haver dotação orçamentária hoje o DENIT trabalha com o quádruplo da dotação orçamentária em que vinha sendo aplicada a autarquia nos 20 anos que se passaram só para citar de exemplo no ano passado o DENIT todo trabalhou com um orçamento de 7 bilhões de reais e neste ano de 2023 o orçamento do DENIT o orçamento ofertado do DENIT foi de 21 bilhões de reais praticamente quadruplicou o valor do recurso e é por isso que agora a gente vai conseguir dar vazão para essas demandas e esses anseios da sociedade para o ano que vem para a PELOA 2024 também está prometido não está ainda celebrada a PELOA não está publicada sancionada a PELOA mas já está prometido um orçamento que tenha ordem de grandeza parecida com o orçamento do ano que vem então se isso de fato ocorrer a gente vai conseguir continuar dando vazão nos pedidos não só de Alto Araguaia de Barra do Gás de Rondonópolis mas de todo o estado de todo o Brasil